Fala mafiosos, beleza? Aqui o André e estamos aqui para mais um vídeo do The Grand Mafia. Hoje nós iremos focar no roubo. Hoje eu vou dar umas introduções sobre esse assunto. Mas antes de continuarmos, deixe seu like para me ajudar, compartilhe esse vídeo, deem um like para que outras pessoas também possam engajar nesse conteúdo que eu trago a vocês. Sobre roubo, pessoal. O roubo vocês vão precisar praticamente da sua tropa, para que vocês realizem determinados roubos nos estabelecimentos. Conforme a história do jogo, nós fazemos assaltos não a pessoas comuns, mas sim a estabelecimentos dos quais foram dominados pelo Saúl Seriro, no qual nós já o derrotamos nesse tempo. E aí, por causa disso, agora nós temos que tomar para nós, já que ele tomou praticamente conta de o que vale. E o nosso objetivo em roubos é nada mais, nada menos que restabelecer os nossos recursos de uma maneira mais rápida e até mais sofisticada, para que nós consigamos sempre ter uma evolução nos nossos recursos de uma forma mais tranquila. Se caso eu clicar aqui nos recursos, eu procuro sempre deixar na minha conta uma quantidade bastante mediana, assim, referente aos meus recursos, dos quais eu uso para tudo, para construção, para investimentos, para treinamentos. Então, assim, pessoal, quanto mais vocês forem evoluindo o seu território, mais recursos vocês vão precisar. E chegará um momento em que vocês precisarão realizar esses furtos, esses roubos, para que vocês restabeleçam os recursos que faltam. Mas, como eu vou roubar? Olha só. Se eu expandir um pouquinho o mapa, vocês vão ver que existem alguns recursos em determinados lugares do mapa. Em que nós temos aqui o metal, nós temos aqui o metal na metalúrgica, a munição no arsenal, o diamante na joalheria, e também nós temos o dinheiro do banco. Ah, sim, e é lógico, também tem as cargas que ficam nos depósitos. E vocês que estão no início agora, eu não sei até em que ponto vocês estão crescidos no jogo, eu não sei o quanto vocês já têm de tropas, vamos falar assim. Porque é exatamente com as tropas em que nós precisamos realizar esses furtos. E nós vamos enviar a nossa tropa que está no nosso território para esses locais. Mas, qual é a melhor tropa para poder fazer isso? Antes de eu falar sobre isso, pessoal, eu vou dar mais uma pincelada sobre o que eu falei no último vídeo, que é os tipos de locais onde nós fazemos esses roubos. O nível 5, que ele fica exatamente na prefeitura, é o local mais almejado por todos os tops que existem na cidade. E esses nível 5 ficam exatamente aqui, no ladrilho. Mas, todos esses roubos aqui, pessoal, que existem aqui no nível 5, eles são bem difíceis de nós roubarmos. E a coisa que nós precisamos prestar atenção é exatamente no quanto de tropa nós podemos enviar. E mais, normalmente, a cidade de vocês, os tops, os líderes das cidades de vocês, o prefeito das cidades de vocês, eles deixam estipulado de que, para vocês realizarem um roubo de nível 5, ou até mesmo dos níveis 4, que no caso são esses aqui, nós precisamos limpá-los de primeira. Vocês têm que entrar aqui no local, ficar o tempo necessário para roubar tudo o que há nele, para que, no caso da metalúrgica, suma de uma só vez. Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado, pessoal. E aí é que funciona aquela questão que eu falei a vocês, dos locais mais abaixo do level, para que vocês tenham chance de fazer uma limpeza, vocês tenham chance de não ter problemas com os grandes da cidade. Então, respeitem o seu limite. Vai ser muito melhor para vocês. A princípio, no início, vocês não têm uma capacidade de carga muito grande. E é isso que nós vamos falar agora, sobre a capacidade de carga. Podem ver que, quanto mais longe eu estou do ladrilho da prefeitura, mais chance de eu encontrar estabelecimentos abaixo do nível 4. Então, eu vou aqui, se eu for mais ainda, mais, mais, mais... Ou melhor dizendo, até eu posso falar que é um pouco mais longe dos ladrilhos, né? Então, se eu for aqui, eu vou colocar aqui. Se eu for nesse ponto aqui, bem no canto inferior do mapa, nós podemos encontrar já nível 2. E também, nós podemos encontrar nível 1. No caso aqui, nível 1. E aqui está. E esses nível 1 acabam sendo mais convenientes para vocês começarem os seus roubos. Para que vocês consigam encaminhar a tropa de vocês para realizar determinados roubos. Mas, como é que eu sei que eu vou limpar de primeira esses locais, André? Bom, primeiro, eu vou chegar mais perto, em nome da ciência, tá? Eu vou teletransportar para cá. Eu sei que depois eu vou gastar aqui, mas isso aqui é em nome da ciência. Se nós clicarmos aqui nesse estabelecimento, eu tenho 67 com 500. E eu mando roubar. Como eu vou fazer isso? Como eu vou saber que já cheguei no limite? Eu vou pegar, por exemplo, o diplomata e vou colocar mais ou menos aqui um número de, sei lá, 2.000 diplomatas. Se eu mandar 2.000 diplomatas nesse estabelecimento, é com 41.000 que eu vou ter roubado desse estabelecimento. Se eu colocar 3.000, vai para 62.000. Se eu colocar 3.500, ele vai para 72.000. Ou seja, ele já ultrapassou o limite. Então, assim, quando ele ultrapassa esse limite, vocês não têm a necessidade de mandar tantos diplomatas, tantos membros da sua tropa. Vocês podem diminuir. Então, de 3.000, eu vou mudar para 3.200. Olha, 66. Então, agora eu vou clicar no maisinho até mais ou menos chegar naquela numeração. Chegando na numeração. Pronto. Eu posso encaminhar. E olha só, pessoal. Vai levar 23 segundos para eu chegar nesse estabelecimento. Ok? E o total de tropas que eu estou encaminhando é 3.254. Atualmente, é lógico, na minha conta principal, eu já posso mandar até 202.500 membros. Tá? Na tropa de vocês, talvez esteja um pouco mais abaixo. Então, vocês têm que respeitar exatamente esse limite. E outra coisa, dependendo da tropa que vocês encaminharem, elas não vão conseguir carregar tantas coisas assim. Digamos que o diplomata, ele é aquele... O T3, vamos colocar assim, é aquele que mais... É um dos que mais tem capacidade de carregar recursos. Como assim, André? Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar apenas um diplomata. Olha só. Um diplomata, pessoal, ele pode carregar até 20 recursos e vai levar 23 segundos para ele chegar no estabelecimento. Agora, vamos ver o miliciano, que ele é arma do T3. Olha só. Já é 17 e vai levar 20 segundos. O diplomata, ele carrega mais coisas, mas ele é mais lento. E agora, o ninja, que é do T3, ele vai conseguir carregar 15 recursos e 16 segundos ele vai levar para chegar até o estabelecimento. E o fogueteiro, que são os carros, olha só, ele consegue ser muito mais do que o diplomata. Mas olha o tempo que ele leva para chegar no estabelecimento. Ou seja, normalmente vocês vão estar na colmeia de vocês. Vocês sempre vão estar na colmeia junto com a sua facção. E se vocês estão na sua facção, para não ficar se teletransportando para os locais, vocês vão acabar encaminhando da colmeia de vocês até um determinado estabelecimento. Assim, deixa eu mostrar para vocês. Faz de conta que aqui eu estou na minha colmeia. E eu quero pegar esse estabelecimento para roubar que está aqui, nesse ponto. Eu coloco para roubar e vou clicar aqui no diplomata. Vai levar 5 minutos. Se eu colocar no fogueteiro, que é mais tempo que leva para ele fazer a locomoção, vai levar 7 minutos. 2 minutos a mais que o diplomata, que era 5 minutos. E qual é que ia levar menos tempo? O ninja, por ser 3 minutos. No caso, o miliciano, é 4 minutos e 18 minutos. Se eu colocar o miliciano e o ninja, ele vai pegar exatamente o tempo daquele que vai levar mais tempo. Se eu colocar aqui o diplomata, ele vai levar o tempo do diplomata. Se eu colocar dessa trupe que eu estou mandando o fogueteiro, ele vai pegar o tempo do fogueteiro. Entenderam, pessoal? Ele sempre vai pegar o tempo que a sua tropa mais lenta vai se encaminhar ao local. Eu vou limpar aqui. Então, não é uma boa eu mandar a tropa T3, André? Depende. Se vocês estão precisando... Assim, vocês estão em pé de guerra, tá? E vocês estão sem bolha. Mas vocês estão precisando ficar sem bolha, porque vocês vão ter que entrar em PVP em algum momento. Mas vocês precisam manter a tropa T3 de vocês, ou T4, ou T5, no estabelecimento. Então, vocês podem trabalhar a questão de roubos juntamente com as outras tropas de vocês. T2, T1... Isso vai ser até melhor. Por quê? Porque a T2 e a T1 acabam sendo muito mais rápidos do que a própria tropa T3. Por exemplo, o navalha, que eles são as facas, né? Tipo diplomatas. Se eu mandar, ele vai levar 3 minutos e 31. Ou seja, o mesmo tempo que a tropa lá dos atiradores do T3 iriam levar. Se eu mandar aqui o playboy, que são os atiradores, é 3 minutos e 8. Ah, esqueci de outra coisa. Pera aí. E, olha ali. É 15 recursos que ele consegue carregar, o navalha. A mesma coisa que o... Que o ninja. Mas, ele é muito mais rápido. O playboy, 3 minutos e 8 e 13 recursos ele consegue carregar. E o destruidor de ruas, que é o T2 de moto, 12 recursos e 2 minutos e 44. Ou seja, é lógico. Vai aumentar o número de tropas que vocês terão que encaminhar para fazer uma limpeza do estabelecimento. Mas, acaba sendo muito mais rápido o movimento e vocês não vão deixar o seu território desprotegido com as suas tropas mais fortes. Eu ainda não tenho tropa T4, como vocês mesmos estão vendo. Mas, normalmente, players gigantescos que já desbloquearam o T4, eles, muitas vezes, acabam não encaminhando seus T4 para roubar. Eles fazem o que? Porque eles fazem uma dosagem. Eles mantêm o seu T4 no estabelecimento, no território dele. E mandam outras tropas de menor nível. Até mesmo porque elas são muito mais rápidas. Eu não faço nem ideia, pessoal. O tempo que leva um T4 para chegar até o local. Mas, com certeza, o tempo é muito maior que o T3. E, provavelmente, eles devem carregar muito mais coisa do que o próprio T3. Bom, e continuando aqui, a moto consegue carregar 12 recursos, mas ele leva 2 minutos e 44, bem menos. E o M32 Cruiser, vamos ver quanto tempo. Ele vai levar 5 minutos e 5, mas ele pode carregar 17. E agora o T1. Nessas horas, pessoal, eu já vi muitos grandões, vídeos de grandões até, mandando tropa T1 para poder fazer o roubo. E até melhor, pessoal. Isso aí acaba sendo uma sobrevida para vocês. Por quê? O seguinte. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo. Mas, vocês podem ser atacados no estabelecimento em que vocês estão roubando. E a sua tropa pode ser morta lá. E não voltar mais ninguém e vocês perderem todos os recursos. Isso acaba sendo uma forma de diminuir a sua tropa. Então, vocês mandando peões, ou seja, aquelas peças que podem ser usadas até mesmo para abate, vamos colocar assim. Vocês vão acabar fazendo roubo e não estar enfraquecendo a sua tropa mais forte. Então, trabalhar com o T1 para vocês fazerem uma limpeza de um estabelecimento. E num momento em que vocês estão em pé de guerra com algum outro clã. Ou até mesmo estão lá no GW. Ou até mesmo vocês estão no CVC e mandaram algum tipo de tropa para roubar. Acaba sendo uma boa estratégia para vocês. Se eu mandar aqui o vândalo, por exemplo, que ele é o faca do T1. Ele pode carregar 12 recursos e vai levar 2 minutos e 44. Se eu mandar aqui o gangster, ele vai levar 2 minutos e 21 e vai carregar 10 recursos. E já a moto, que é a mais rápida de todas, pessoal. Ele carrega 8, mas leva 1 e 57 segundos. Olha só. E aqui, ó. E o sedã do gueto carrega 13 e leva 3 minutos e 31. Ou seja, de todas as tropas, os batedores acabam sendo muito mais rápidos. Acontece uma coisa, pessoal, em que vai deixar vocês um pouco animados. Após o CVC, existe um período em que vão aparecer minas de ouro nos mapas. Imagina que isso aqui, em vez de ser um arsenal, é uma mina de ouro. Em que tem entre 10, 30, 50, 100 e 200 ouros para vocês recolherem. E isso aí fica espalhado por todo o mapa, pessoal. E vocês vão ter que usar exatamente batedores para poder limpar esses estabelecimentos. É o melhor momento para vocês fazerem uma coleta de ouro. Que são as minas de ouro que aparecem em períodos como o CVC. E até mesmo, eu não sei quando, mas aparece também no GW. Assim, quando ele acabar. A diferença que lá no GW, parece que é só lá no mapa do governador que aparecem essas minas. Diferente no CVC, que é na cidade. Que é o local onde eu estou. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu falo para vocês em questão de roubo. Trabalhem as tropas inferiores às suas tropas mais fortes. Para que vocês não sofram algum tipo de ataque. Mas, se caso vocês estão no início e vocês estão no deserto, como é chamado, essa área inóspita, longe dos grandões. Vocês podem coletar tranquilo. Até vocês não precisam nem limpar. Ah, André, eu não tenho tropa suficiente para limpar o estabelecimento level 1. Beleza. Estabelecimento level 1, ninguém dá importância se você está limpando ou não. O problema mesmo são aqueles estabelecimentos nível 4 e os nível 5, lá do ladrilho da prefeitura, que vocês vão ter que se preocupar. E lá sim, vocês vão ter que limpar de primeira. Vocês vão ter que ter tropa para ser limpado de primeira. Senão, vocês vão ser reconhecidos e vão ser queimados, exatamente como punição, porque vocês descumpriram uma regra. E mais, lá no GW, pessoal, eu já vi até estabelecimentos de nível 6 para poder vocês recolher. Só um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa. Achei. Eu entrei aqui no GW, só para mostrar para vocês, eu só posso observar, não consigo entrar no mapa. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, esse banco, que é nível 6. Olha só o que tem de dinheiro para roubar. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ah, eu não posso. Eu não posso. Não pode ser feito enquanto não está nesse mapa. É uma pena. Eu queria mostrar para vocês. Eu não tenho condições de limpar isso aqui. Se eu tentar mandar, é muito difícil. Já até vou fazer uma simulação. 6.187 com 500. Vamos lá para o meu território. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou clicar aqui no estabelecimento. Vamos ver se eu consigo mandar. Até quando? Até quanto eu consigo mandar de tropa? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar alguns extras, tá? É isso que vocês têm que trabalhar. Às vezes vocês não vão ter tropa suficiente. Eu posso mandar até 232 com 500. Se eu mandar até 13. Se eu mandar aqui o primeiro foguete. O primeiro fogueteiro. E aqui. E aqui. O máximo que eu posso mandar é 4.664. Eu teria que fazer praticamente uns 250 mil fogueteiros, mais ou menos, para poder fazer uma limpeza naquele estabelecimento, daquele banco. Se eu for colocar mais ou menos em números assim. Nossa, olha. É algo surreal. Bom pessoal, é um vídeo falando mais sobre roubos mesmo. Eu resolvi deixar ele separado dos outros vídeos que eu tenho que fazer para vocês. Porque realmente eu vejo ele como um assunto importante. Eu no início eu realmente tive muita dificuldade em aprender sobre roubos. E até mesmo sobre as tropas em que eu vou usar. Mas agora, com o passar do tempo, eu já estou começando a entender. Tanto que eu até já fui queimado. Eu fui punido por estar roubando lá no ladrilho do nível 5. Sem ter tropa suficiente para encaminhar. E eu comecei a pesquisar mais. E eu estou tentando evitar com que vocês também passem pelo mesmo que eu passei. Pessoal, evite de ser queimado à toa. Não queime seu filme com os grandões na cidade. Não vale a pena. Eu já, na cidade que eu estava anterior, eu me queimei e acabei tendo que recomeçar minha vida em outra cidade. Então, tomem cuidado, tá? Eu estou fazendo o possível para ajudar vocês. Então, deixe o seu like aí se gostou do vídeo. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal. E deixe seu comentário para que caso vocês tenham alguma dúvida, eu possa transformar em vídeo. Beleza? Falou, valeu e até mais.